Século 21, guerreiros de Jorge e o bem, botou uma fé Descobri quando quase desisti da minha De tanto ser cortado na mão, entendi onde botar Meus pés fudeu, agora vou investir nas linhas Esperança colorida, amarrei num estirante Num terreno balde onde talvez nós seja aceito A paz é sempre branca pra nós ser o cortante Apocalipse no bolso, o Éden no peito E eu tenho o mesmo sonho que você menor Manda a busca aqui no meu endereço E eu nem falo de sair da quebrada polente nos dentes Não é pelo preço, é pelo apreço E o custo que botar em tudo fez Do cego pior surdo, e a favela não prospera E eu só assistindo esse absurdo Notei vários vencedor frustrado na fila de espera Bate a Ducati, a XT, sem coroa de espinho E por metro quadrado, um coração em desalim Por isso eu não julgo o Chiles que toma Nem todos tem tantas alternativas nesse caminho Chiles é a mesma fita que nós Mas caiu pra arrebento pra resolver os P.O. Sua mãe desempregada com várias tretas em casa Morando com mais três ainda se sente só Se o irmão segura outra responsa Com quinze anos, várias neurose na mente Já fazendo corre atrás das onças Às vezes falta uma merreca até pro absorvente Seu outro irmão entrou pra igreja Largou a função, aceitou Jesus E agora sua maior função em casa É condenar todos atos Restou pra Xai ser o iluminado Pelo brilho das quadradas Atrás das bicho da envenenada E já conceituado em várias quebradas E o que eu tenho a dizer Nada, nada, nada E o que eu tenho a dizer Nada, nada, nada E o que eu tenho a dizer Nada, nada, nada E o que eu tenho a dizer Nada, nada, nada E o que eu tenho a dizer Não dá pra saber quantas neuroses o vilão carrega Não dá, não dá Não dá pra saber quantas neuroses o vilão carrega Não dá, não dá Vou só costurando as galáxias, fazendo as entregas Quero ver brecar Congestionamento dos astrões, só quem é trafé Zona Sul Eu gostaria que a minha narrativa desfilasse nessas ruas Cativando os preta sorrindo Mas as feridas ainda tão expostas e grita Eu não posso mentir, eu não posso mentir Encontrei chiles na loja de cima, alça estima lá embaixo Pronto pra acabar com tudo Ouvindo os funk sobre as revoada Mas quando a neurose canta bola, outro se faz de suma Mergulho o sentimento no mar de agulha Se orgulha, mas me diz quem encalçou seu sapato Masculinidade é uma casa antiga Construída por mãos velhas, chiles é apenas retrato Ele me disse, eu me tornei mais perigoso Depois de viver num cotidiano desastroso Apologia ao que é viver nesse Brasil Com salário de minha forca no pescoço Sabotado por um sistema venenoso O povo que nos criminaliza com o aval do estado Avisos com média que eu tô de XJ nervoso E que a justiça aqui é de duplo machado De duplo machado De duplo machado De duplo machado E que a justiça aqui é de duplo machado Eu só boto machado, eu só boto o pé E que a justiça aqui é de duplo machado Eu só boto machado, eu só boto o pé E que a justiça aqui é de duplo machado